Show de bola meu parça, corrida online aqui no Forza Horizon 4, eu vou de Infinity Q60, corrida de rua, tá? Olha só, hoje eu mandei uma mensagem pra galera da Playground Games, que eu e o pessoal tava conversando na última live aí sobre melhorias no modo online do Forza Horizon 4, eu entrei em contato, mandei mensagem lá pro pessoal e tipo assim, o pessoal falou, Muka, tenha certeza que não vai ser um robô que vai te responder, né? Porque não tem coisa mais chata do que você mandar uma mensagem pro pessoal da Playground Games e um robôzinho te responder, né? Então eu já mandei a mensagem lá e falei, ó, se vocês não me responder, nunca mais eu mando feedback pra vocês porque eu acho que como eu jogo muito tempo o Forza Horizon 4 e o Forza Motorsport eles pedem um feedback, né? Com certeza alguém aí do canal que está vendo esse vídeo, com certeza deve ter recebido alguma mensagem de Ah, manda seu feedback aí E geralmente eu não recebi uma resposta e dessa vez eu mandei o textão pra eles falando dos problemas que tem no modo online e eu pedi um retorno deles, senão eu não ia mais entrar em contato com eles E assim, eu falei a respeito da questão de que corrida de rua tá meio que abandonada porque as corridas de rua aqui, o pessoal até comenta nos vídeos aí Eu não acho corrida de rua, não acho ninguém Nesse modo aqui, só nós que conseguem correr Eu chamo a galera da live, a gente junta o pessoal e a gente que corre Esse tipo de modo aqui é muito difícil você encontrar se você entrar aleatório sozinho Principalmente em corridas customizadas onde a gente coloca esse modo aqui de modo fantasma, sem colisão Esse modo aqui que impede os seguidores aí que correm comigo na Twitch o pessoal pede esse modo assim porque tem muitos jogadores que são novatos que estão aprendendo às vezes o cara perde a frenagem bate em alguém aí gera aquelas brigas e pra gente evitar essas brigas e sempre manter essa boa convivência nossa eu coloco essas corridas em modo fantasma que aí vai mais a questão da habilidade da pessoa e o restante vai treinando sem atrapalhar ninguém Vamos para mais uma corrida no modo online aqui no Fuser Horizon 4 esse aqui é o Porsche 959 esse carro aqui era pra ser um carro bom de velocidade aqui no Fuser Horizon 4 mas infelizmente ele não tem um desempenho tão forte assim eu me lembro que esse carro aqui eu já ouvi informações que ele brigava com a F40 na época era considerado um monstro né na época desse carro aqui só que aqui no Fuser Horizon ele não tem muita velocidade né ele tem até uma manobra interessante dá pra você brincar quando a galera não está apelando mas é um carro normal olha só a respeito das mensagens que eu mandei lá pros desenvolvedores eu pedi pra eles resolver esse problema que a gente tá tendo eu não sei se você já tentou entrar no modo online com seus amigos tipo assim toda vez que eu faço a live e vou chamar a galera pra correr no modo online eu só posso chamar 6 pessoas procurar a sala depois que eu encontro a sala que eu posso chamar o restante o que que acontece geralmente eu chamo 6 pessoas e vou entrar na sala e lá já tem 6 aí o pessoal que queria correr fica de fora eu reclamei sobre isso aí isso acontece por quê? é por causa do modo de corrida em equipe porque as corridas em equipe no modo online do Fuser Horizon 4 você só pode entrar com 6 pessoas pro outro cara chamar os 6 amigos dele pra entrar na corrida em equipe só que a gente sabe que em jogo de corrida esse negócio de equipe não funciona você que corre na ranqueada você pode até comentar aí como que funciona corrida ranqueada em equipe né a gente sabe que chega lá e cada um por si então não funciona eu falei que isso não funciona não dá certo é só porradaria então e isso atrapalha esse negócio de só pode chamar 6 pessoas e procurar na sala isso atrapalha entrar nesse modo customizado porque esse modo que eu tô aqui não é em equipe então será mano eu acho assim ridículo você ter que avisar o desenvolvedor do jogo pra ele tirar esse negócio pra gente poder chamar 12 jogadores é meu sonho chamar 12 jogadores pra minha sala pro meu comboio e eu procurar a sala e já entrar com os 12 caras na sala não esse negócio de chamar 6 e entrar lá e ter que chamar todo mundo de novo isso é chato demais meu brother se você está chegando até aqui deixa o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon 4 aqui no canal se você quiser correr comigo é só me seguir lá na Twitch geralmente eu faço lives todos os dias às 10 horas da noite e nos finais de semana feriado eu gosto de fazer lives à tarde tá você chega lá pede pra mim te convidar pra sala aí eu já te chamo pra sala outra coisa legal que eu queria fazer com os inscritos aqui no canal era o seguinte o pessoal me pede muito que eu fiz uma rota personalizada criei uma golias eu fiz uma golias aqui é que dá duas golias é bacana isso cara mas só que a gente tem um problema que os desenvolvedores do jogo parece que eu sei esse jogo aqui é o melhor jogo de corrida que nós temos na atualidade mas tem algumas coisas que poderiam deixar ele mais completo que aumentar a vida útil desse jogo sem precisar mudar nada era só a gente ter a opção de por exemplo eu quero selecionar a pista de por exemplo de 5 jogadores diferentes cada jogador criou uma pista eu vou lá e seleciono as pistas deles pra gente ficar correndo e não ter que sair de uma porque tipo assim quando você sai de uma corrida tem que esperar 5 minutos pra todos os jogadores voltar pro comboio seu mesmo assim se alguém não cair porque geralmente o pessoal cai do lobby aí pra depois você procurar outra sala e esperar e o pessoal que está assistindo a live não tem paciência pra isso então eu gostaria de testar as pistas que a galera faz inclusive eu fiz uma só que eu não corro por causa desse problema que a gente tem de não poder ter a opção de selecionar um monte de pista porque demora a gente eu não sei na gringa mas pode deixar aí nos comentários aqui pelo menos eu eu tenho um problema sério pra procurar corrida demora pra achar e pra carregar o pessoal no comboio demora demais eu não sei se acontece com você então pra gente evitar isso a gente já entra no modo online mesmo personalizado pra ficar correndo nenhuma pista atrás da outra pra não ficar essa demora principalmente pra quem está assistindo a live que é a coisa ali acontecendo na hora vamos para mais uma corrida no modo online aqui no Forza Horizon 4 de Ford Mustang DD esse carro aqui é de DLC é um carro excelente de aceleração no inverno em aderência muito bom mesmo o carro que está em segundo lugar na minha opinião quando você não tem a DLC você pode pegar o Ford Mustang o 2016 é o GT350R muito bom também só perde um pouquinho nesse carro aqui na questão de arrancada olha só outra coisa que eu tinha mandado a mensagem para os desenvolvedores mano eu mandei um textão falando só de modo online pra melhorar porque eu acho que se melhorar o modo online aqui a gente vai curtir muito mais esse jogo porque esse jogo é muito bom eu falei pra unificar eu nem sei se eu tinha dito corrida de rua com corrida de velocidade eu falei pra sabe aquele modo onde a gente pode criar o nosso próprio evento e a gente pode selecionar até 10 corridas eu falei sobre ele também porque nesse modo não tem modo fantasma não tem punição essa largada em modo fantasma lá só dura cerca de 10 segundos o pessoal lá pode arrastar na parede não tem esse modo onde por exemplo uma pessoa perde a frenagem ela vai te bater aí ela vira fantasma e não consegue te bater lá também não tem esse modo lá só tem corridas em equipe e nesse modo também eu não posso colocar corrida de rua eu não sei eu não entendi até agora eu mandei essa mensagem para eles eu não entendi até agora porque que a gente não pode colocar corrida de rua personalizada eu sinceramente não entendi horizon 3 tem eu posso criar corridas de rua particulares com os amigos eu posso criar de boa modo fantasma e no horizon 4 não vê isso eu acho que foi talvez a pressa é por isso que eu defendo o forza horizon demorar um pouco mais para ser lançado o outro para a gente ter um jogo bem completinho porque esse horizon aqui para mim é o melhor de todos o que peca aqui é só o modo online eu acredito pelo menos no ponto de vista nosso que gosta de fazer corridas se melhorar o modo online a gente poder pelo menos misturar as corridas selecionar o que quiser isso aqui vai ficar muito bom e outra coisa que eu falei para eliminar e eu quero sua opinião eliminar corridas em equipes em corridas de velocidade só deixar corridas em equipes em corridas de ranqueada em equipe mesmo e tirar do restante o que você acha dessa minha opinião a respeito disso deixa aí nos comentários que eu quero saber também mano vamos mudar de assunto e falar de uma coisa polêmica aqui o que deu na cabeça do pessoal aí da Microsoft em querer aumentar colocar o dobro do preço da Live Gold eu vi o pessoal comentando na live ia colocar o dobro do preço da Live Gold que já está um preço absurdo mano não e sem contar que parece que o Supremo né eu não não me interessa muito sobre política no Brasil porque só gera inimizade mas eu vi que o Supremo quer aumentar mais o o preço da quer tirar o desconto que a gente havia comentado ano passado que a gente ia ter um certo desconto ou já está tendo no valor da internet serviços online né eles estão querendo tirar isso aí aí beleza né aí vem essa questão também da Microsoft querendo aumentar o preço da Live Gold parece que a pressão que foi gerada né do pessoal eles acabaram voltando atrás e isso mostra né que a gente não pode puxar saco de nenhuma empresa a gente tem que ir lá e forçar a barra mesmo porque senão eles não voltam atrás eu não passo pano pra ninguém ninguém é por isso que eu mando mensagem pro pessoal do Horizon falo que tá ruim lá no Discord do Horizon quem conhece o Discord do Fusa Motor Esporte Oficial sabe que lá tem um monte de gente que tipo assim fica só idolatrando o pessoal de lá ninguém faz crítica nenhuma tanto é que quando eu falo que eu quero fazer uma crítica todo mundo fica mandando o link é só você chegar lá só que você tem que saber falar em inglês no Discord oficial do Horizon do Fusa Motor Esporte você fala assim que eu queria mandar um feedback alguém tem um link o pessoal te manda o link só que você tem que mandar tudo em inglês certinho pro pessoal entender você fala o problema e você tem que ter a solução não adianta você falar tá ruim isso aqui ah beleza tá ruim tranquilo você tem que falar o que pode melhorar tá outra coisa legal também que eu percebi que agora não precisa de Live Gold obviamente né pra gente jogar jogos como Fortnite o COD que tem o servidor online liberado isso já tinha que ser liberado eu achava que já era liberado né coisa assim tão óbvia né cara mano como eu havia prometido né e eu até demorei pra trazer esse carro aqui Dodge Viper 2008 eu atualizei a configuração de tunagem desse carro na live mostrando pro pessoal aí quem não me segue na Twitch vai ficar aparecendo o nomezinho meu aí na Twitch é só entrar no site lá pelo aplicativo pelo navegador e colocar o nome geralmente eu tô tentando fazer uma tunagem todos os dias atualizar algum carro esse carro que o pessoal tá me pedindo desde o ano passado pra atualizar e sempre quando eu vou atualizar um carro o pessoal vai lá e algum sub né pede pra mim fazer outro carro e eu acabo deixando esse carro de lado e esse carro aqui você viu que eu já larguei lá atrás eu acho que eu larguei em nono e já tô aqui em terceiro esse carro aqui o pessoal tava reclamando a aceleração e eu percebi em algumas corridas que o pessoal tava tendo mais aceleração com esse carro do que a minha configuração eu não sei se o jogo atualizou mas tem alguns carros aí que estão andando muito mais do que eles andavam antes então eu tô mexendo em alguns modelos mas a maioria tá normal esse carro aqui ele já tava com a escala de marcha e com a aceleração um pouco fraca mesmo e eu atualizei mano esse carro aqui tá muito bom de aceleração ele tá na pegada tipo assim próximo de uma aceleração de uma 458 aquela mesma aderência que esse carro tem pra mim esse carro aqui continua sendo o meu carro favorito quando eu vou indicar pra algum jogador que tá começando agora tá começando agora pega esse carro aqui porque ele é muito easy drive ele é muito fácil de andar como você tá vendo aí a gente tá correndo aqui na maior pista de corrida de rua tá essa pista aqui é muito difícil tá chovendo você tá vendo que eu não tô escorregando tanto assim esse carro eu gosto de andar com ele na primavera no verão no outono no inverno eu só pego esse carro aqui quando a pista não está coberta de neve tá eu vejo que eu tenho um pessoal que tá reclamando que não tá conseguindo ganhar corrida geralmente é porque o cara não tá tendo uma visão de qual carro ele pega pra determinada pista eu tento principalmente corrida de rua eu tento gravar os nomes das pistas pra me saber qual pista que vai ter aquele inverno mas a pista não tá coberta de neve qual que é a pista que vai tá tranquilo pra andar na chuva então tem que ficar ligado nisso aí só a galera mesmo que treina pra caramba treina sempre que nem os meninos da GFR o Koenigsegg tá aí na ponta esses caras treinam sempre o Koenigsegg essa semana ele andou 8 horas em Golias responde aí nos comentários qual foi o dia que você andou 8 horas em Golias porque a equipe GFR é Golias Fast Racing a galera treina todos os dias dependendo do nível nossa ele bateu ele jogou pra mim dependendo do nível que você quer chegar de piloto você tem que treinar eu assim eu confesso né não é segredo pra ninguém todo mundo da live sabe que eu só treinei uma vez só pra gravar as corridas as corridas de velocidade o restante é mais pelo feeling você tá vendo que a curva é pra esquerda eu abro mais pra direita pra entrar aquele básico de manobra tem dicas aí no canal de como fazer curvas o básico que a gente sabe o restante agora eu acho que o que o que diferencia um jogador assim mais experiente de um jogador novato é a questão da frenagem eu vejo muito e até o pessoal que é profissional no Fusa Motor Sport 7 reclamava né os pro players que acompanhavam as minhas as minhas corridas né nas lives do Fusa Motor Sport 7 os caras falam que eu faço o traçado perfeito lá o problema é que eu freava demais o pessoal fala pra mim Muka você tá freando muito você tá praticamente parando o carro aí eu comecei a diminuir essa questão de frenagem aí o que que eu fiz eu comecei a adiantar não é tipo assim retardar a frenagem né no caso e tipo assim aí o pessoal já começou Muka você tá freando muito em cima adianta a frenagem então é uma coisa que é só treinando né cara porque você não pode usar uma pressão muito grande de freio você tem que deixar o carro ele ele reduzir a velocidade mas ele entrar com a velocidade ideal na curva isso você só aprende treinando praticando teoria só o básico mesmo de manobra ali já tá bom o resto é prática não tem como você aprender jogar ser rápido no jogo sem praticar porque você vai entender como é que funciona o carro questão de peso até aqui no Forza Horizon porque Forza Horizon é tão bom né quem não joga nessa nesse nesse meio mais competitivo de corridas online não vê o tanto que é difícil você tentar manter o carro ganhar alguma corrida ficar ali na ponta ficar brigando com os caras que andam muito no jogo é uma coisa que depois que você pega o feeling ver como que funciona essa competitividade aí você entende porque que a gente gosta de correr todos os dias e assim você vai com o tempo você vai melhorando você vai praticando tenta fazer um rivazinho uma vez por semana eu mesmo eu fiquei 30 dias eu peguei e tirei assim mano vou tirar 30 dias aqui e eu vou tirar uma hora do meu dia pra mim treinar em uma corrida de velocidade todo dia todo dia eu fazia uma corrida de velocidade uma hora independente se eu consegui bater a meta que eu queria ou não fiz uma hora de corrida de velocidade pronto amanhã é outra corrida de velocidade fiz uma hora daquela corrida passei pra outra e assim vai eu não fiz circuitos não treinei em circuitos só em corrida de velocidade porque como você sabe eu trago mais corridas de velocidade para o canal porque eu acho elas mais rápidas e eu acho essas corridas mais interessantes do que ficar dando voltas em circuito só quando tem uma briga muito boa no circuito aí sim eu trago corrida de circuito pra nós lembrando a configuração de tonagem desse carro tá compartilhada e tem vídeo no canal mostrando como que você faz para baixar a configuração de tonagem é só ficar ligado no canal no canal